O que é hoje mesmo, hein? Hoje, 12 de setembro de 2015, nós estamos aqui na Praça Adriano Nobre e aqui a gente tem o grupo dos irmãos, os pioneiros que estão aqui também conhecendo a história em Itapajé, o pastor Pádua e toda essa membresia da Assembleia de Deus, Ministério Hebron. Então, vamos lá dar um Glória a Jesus que vai sair do vídeo. Glória a Jesus! Visitantes, mas aproveitando aqui o momento, eu queria até fazer uma entrevista conversando com o povo aqui e saber dele qual é a importância da cidade de Itapajé, que é tão histórica, como a gente conhece palma a palma do que aconteceu, e qual a importância da cidade de Itapajé receber os agalos peregrinos, as pessoas que tenham sempre vontade de conhecer a história e chegarem aqui na cidade de vocês. É, a gente fica satisfeito, a gente fica alegre, feliz por esse momento de ter pessoas como você que se preocupam com o Evangelho, se preocupam de transmitir às pessoas como nasceu o Evangelho no Ceará e propriamente na nossa cidade. Hoje nós estamos num momento histórico, visitando a cadeia pública, antiga cadeia, como nós chamamos, na nossa cidade. E para nós, é uma satisfação imensa da gente ter vocês aqui, como a gente recebe a todos os grupos que vierem aqui ver, como a gente mostra que temos aqui a Praça Adriano Nobre, temos aqui a Cadeu Curca, temos lá a Lagoinha, Santana, que é um acesso um pouco mais difícil, mas isso vem a engrandecer a Itapajé. Outras cidades usam o turismo religioso, até de uma forma forte demais, e nós aqui, às vezes, nós não sabemos usar, não aprendemos a usar o que nós temos na nossa cidade, que é uma coisa que o prefeito hoje está voltado, com a secretária de Cultura, a doutora Clara, o secretário Rossi, que está aqui sempre à disposição, e esse certificado nada mais é porque a prefeitura agradecendo esses grupos que estão aqui. Isso a gente tem que agradecer a você, Carlos, aos pastores, agradecer às igrejas que aqui tiver, que vierem passar aqui ainda, que nós não sabemos, quantos grupos ainda vieram aqui à nossa cidade. Espero que esse seja o primeiro de muitos, e que a gente sempre vai estar aqui do braço aberto para acolher, a gente sempre, a nossa cidade é conhecida por uma cidade acolhedora, nós somos conhecidos por uma cidade que sabe acolher aqui os seus visitantes. Então, nós queremos estar aqui sempre de braço aberto para acolher, e sempre trazendo essa boa vinda para vocês, e que Deus aqui possa fortalecer cada vez mais a vocês, e que Deus sempre coloque isso no seu coração, para que você sempre traga os encontros, para conhecer a verdadeira história do Evangelho, quando você ama. Muito obrigado. Aleluia! 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 Seja o meu sangue O sangue da nova aliança Que vai dar Aleluia Todas as vezes que beber Deus tem memória de mim Pede vida no Gilvã Aleluia Agradecer a Deus Aleluia Amém Aleluia 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 Amém Glória a Deus Então Conforme Esse dado Aqui de abril De Em 1910 Ou seja Três anos antes do Evangelho Chegar aqui Cordulino Fecha abaixo Ele tinha Na sua fazenda Alguns escravos E os escravos Por lei também Tinha que ser bem tratados E aqui não tinha água Para consumo Potável Então o que eles fizeram? Eles providenciaram Aquela Um pedaço de ferro Que eu não sei Que isso é poção Como é que é o nome Poção E aqui eles Fizeram essa cavidade Na pedra Para quando chovesse A água que Impossava aqui Era utilizado Para beber Então isso aqui Foi feio Eles terem água potável No período Fora do inverno No verão E O contexto Que a gente conhece Dentro da história É de que Alguns irmãos Contam Que aqui houve batismos Em água Inclusive O primeiro batismo Que aconteceu Lá no Rio São Joaquim No momento Que foi aqui Mas Na minha No meu modo de ver Não poderia Fazer um batismo Em uma água Que era para consumo Como é que eles iam fazer Um batismo Se a água Era necessidade Para eles Então Por isso que eu não Credito Que ele ia ser aqui Mas Esse local aqui Também faz parte Desse cenário histórico Da Assembleia de Deus Porque nessa pedra Dessa pedra grande Aqui que nós estamos Todos esses missionários Que vieram Eles também estiveram aqui Por conta de ser Uma curiosidade Deus teve permitido Proporcionar Selo cisterno A selo aberto Para poder Amazenar A água potável E Deus chorava Aqui na região Amém? Amém Surgiu um motivo Pelo qual o Adriano Foi levado preso Daquela casa Eles estavam Em uma oração Daquela casa Entendeu? Daquela casa Que a gente vai lá E a polícia Enviou dois soldados Para prendê-lo Na primeira vez Que eles vieram Isso Uma entrevista Da Tereza Iracema Que era irmã Do Luiz Rosário Abaixo Ela disse Que quando Os soldados Chegaram De manhãzinha Para levá-lo Aqueles soldados Ficaram abismados Porque era um momento Que eles estavam Em oração E de repente Desceu um raio Do céu Que deixou eles Totalmente impactados Com aquele acontecimento Aquele mover de Deus Dentro daquela sala Eles ficaram com medo E voltaram Não levaram Aí no dia seguinte Eles cumpriram Um intento Prendendo o Adriano Nobre Dizem que amarraram ele E o cavalo Dois soldados A cavalo Com a corda Puxando o missionário Até o local Da prisão Aonde nós Já observamos Então Primeiramente O que a gente Tem que guardar Da história Na sequência histórica Primeiro vem A Maria de Nazaré Em 1914 Em junho de 1914 A Nazaré Passa No Itapajé Passa um telegrama Para Belém Belém envia O Adriano Nobre O Adriano Nobre Realizou O primeiro culto Não foi aqui Nessa igreja Ele já realizou Naquela casa lá No dia 20 de julho De 1914 Ele realiza O primeiro culto O oficial Das Assembleias de Deus No Estado do Ceará Hoje 12 de setembro De 2015 Por volta de 14 horas e 10 minutos Estamos aqui na Fazenda Lagoinha E aqui está o grupo Da Assembleia de Deus Ministério Hebron Que é pastoreada pelo pastor Padra E nós estamos fazendo E nós estamos fazendo Essa viagem histórica Esses irmãos não conheciam Essa região E hoje estão tendo A felicidade De conhecer O primeiro templo Que foi erigido No Estado do Ceará Em 1928 E aqui é o cenário Onde os missionários Os pastores Fizeram Os primeiros cultos Da Assembleia de Deus No Estado do Ceará Portanto é esta A histórica Fazenda Lagoinha Que nós estamos visitando Nesta tarde Que Deus possa abençoar Maravilhosamente A nossa viagem Amém Era galinha Era feijão Era arroz Naquele tempo não tinha dinheiro Certo Galinha Feijão Arroz Tudo que os irmãos davam Ela levava Toda segunda-feira Ela ia deixar no Maranguapu E deixar lá Maranguapu Na história de manhãzinha Em santa hora E chega quase uma hora Da tarde Que ano era esse? A senhora se lembra? O ano? Montou o cavalo Para acabar o culto Você se lembra desse episódio? Foi Como é que foi? Depois ele aleijou E foi crente Foi crente Foi A senhora se lembra desse episódio? É Eu queria No meio da gente Ele queria Passar com o cavalo Aí depois Um tempo Ele aceitou Ele aleijou E caiu do cavalo Nessa época E você se lembra do nome dele? Ele morreu até Era João Era João de João João Galguino Até porque ele se aceitou Ele morreu aqui Na Aqui no Não meu Deus Na calcaia Batismo Eu dizia Para ele Como é que você é fazer batismo? Que não tem água Aí ele disse Aquela cacima Era água salgada Uma cacima De Descer Dregal De Dregal Para descer lá O furãozinho Aí ele mandou Viu licença Dota cacima Mandou limpar E ficou com água Na cintura Aí ele disse Agora é tempo Aí houve o batismo Depois uma senhora Já veio velhinha Muito católica Aceitou Jesus Queria se batizar Foi E batizou Essa velhinha Lá dentro O outro batismo Foi uma chuva Que deu muito boa E tinha um buraco Ele ia tirar a barra Para fazer esse juro Os buracos Encheram de água E ele aproveitou A época E fez o outro batismo Assistindo Quando eu estava No mirim Eu fui botado Para o mirim Porque a família Da família Baixa Era feita E tinha A avó Da Tosquinha A mãe Que era velhinha Como era o nome dela? Era Marrosinha Sebastião Sá do Mar Mãe Cezinha Aí o pessoal Na hora do culto Atirava pedra Eita gente Na igreja Aí o Valto Salle Que era tio dele Dela Primo da minha sogra Me convidava Eu era Destacado São Luís Por um Aí me convidava Para eu ir Para o mirim Para a pessoa Evitar De atirava pedra Na igreja Casado Abaixo Que era Família Já idosos Certo Aí Eu temia Sempre ir para lá Porque Era para se agir Com Meio duro Certo Eu fui Eu atender O pedido Do velho Fui Para o mirim Agora Quando eu cheguei lá Eu peguei barreira Para poder Esse pessoal Arredar da igreja Deixar de fazer Barulha O primeiro curto O que aconteceu Aqui na praia Ele disse Que Ele levou a casa Para Dirigir o curto Ele disse Que ele ia Arrancar E ele Dirigir o curto Saiu para a praia Eles ficaram lá Dirigir o curto Saiu para a praia Foi convidado Para assistir o curto Ele disse Que ia assistir Mas como ele ia Procurar Uma tela de jangada Que estava arrasada Ele disse Que ele ia procurar Lá Quando ele estava Em Santavela Ele disse Que ele fez o curto Deixou as coisas Lá na jangada E veio Quando chegou O pastor estava Fazendo a feira Era a pessoa Que queria aceitar Jesus Que ele disse Que ele disse Salvador Que ia aproximar Que ele disse Para Jesus Que ele ia levar Dois para ele E depois disse Eu Quero aceitar A cultura dele Queria aceitar Jesus Tirou a vossa De suma Na boca De mascava Jogou no mato Aceitou Jesus E Que foi Muito sangue de bênção E vindo a esse Jesus Pastor Pastor Ademar Ademar Pastor Não Pastor Pastor Jerônimo Jerônimo Depois Ademar Depois Ademar Não Nós estamos indo Já Passei aqui Só para pegar Sua imagem Para mim Mostrar para o Malfredo Você se lembra Do Malfredo? Lembro Se lembra? Até o pastor Uma declaração Amou a Cayana Felicidade Eu queria que um dia Voltasse a Cayana Novamente Para ver aquelas glórias Que passou Sempre a Cayana Sempre quando eu estava na Cayana Quando eu morava na Cayana Para mim Lá Não existia outra coisa Era só Alegria espiritual Eu queria ainda existir Morar na Cayana Voltar o meu passado Mas Para viver Como era Quem eram os moradores Da Cayana? Hã? Fala aí dos moradores Um pouco dos moradores Da Cayana Sim Os moradores Quem eram? Os moradores da Cayana Eram o seu Luiz Aló O Doca O seu Zé Era muita gente Eu não posso ter que contar E os cultos E os cultos Você é um cearense Mas gosta de estar aqui Como um carioca Aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que gosto do Rio Vido o Ceará há muitos anos E Fica à vontade Fica à vontade A minha vida toda Aqui no Rio de Janeiro Ó Carlos Fazer isso Como eu te incomodava Realmente assim Até Eu nunca Eu nunca Mas a gente Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto